Mãe, pai, cheguei. Boa noite. Ô, meu filho, onde é que você tava? Eu tava bebendo com os amigos. Mas perfumado assim? É aí que eu aproveitei já pra tomar um banho lá na casa do Raul. Meu filho não tá bom nisso. Você com esse Raul pra cá, Raul pra lá. A gente precisa falar... Ô, ô, Jorge! Jorge, vem ver seu filho aqui. Não, não precisa chamar meu pai, não, mãe. Olha aqui, tá metido com o Raul de novo. Ué, gente. Opa, pai. Ô, filho, isso aí é... Não sei o que a gente tá pensando, é? O que vocês estão pensando? Esse Raul, ele é seu coach. Que coach o quê, mãe? É nada, gente. Meu amigo! É que ultimamente você anda estabelecendo meta pra tudo, não é? Andou colocando óleo de coco no cafezinho, entrou no crossfit. Quer dizer... Mãe, isso é coincidência, mãe. Eu resolvi ter uma vida saudável agora. Filho, vem cá. Abre o coração pro teu pai, vai. Você tá metido com essa coisa de coach? Que... Pai... Tá bom, gente. Vou contar pra vocês, caramba. Vem cá, eu vou falar a verdade. Ih... Eu estou namorando o Raul, eu sou gay, gente. E desde quando um gay vai usar um terno da Borelli com sapatênis? Ué? Isso é coisa de coach. O que é que tem aqui? Não precisa. Ué, pai! Deixa eu ver o que tem na mochila. Tá mexendo na mochila, pai. Por favor. Sabia. Desde quando o viado lê livro do Augusto Cury, hein? Essa pulseirinha como foi para ele. Alguém botou esse dedo no ônibus. Estava no ônibus, alguém botou mesmo. E essa pulseirinha de silicone aqui, viado, usa pulseirinha de silicone? Isso aqui é pulseirinha do equilíbrio, papai. Que isso? O que é isso aqui? Isso é êxtase. Eu sou traficante. É êxtase? É. Engraçado que seu êxtase tem ritalina escrito no rótulo. Tá todo mundo usando isso, mãe. Todo mundo que é coach. Ei? Ok, eu vou falar a verdade pra vocês. Ok, eu estou fazendo coaching, sim. Aliás, eu quero ser coaching. Ok? Não há nenhum problema nisso. Aliás, gente, vocês precisam mudar o mindset de vocês. Mindset! Mãe... Ninguém fala mindset nessa casa! Porra! Ninguém fala mindset nessa casa! A gente não gastou uma fortuna na sua educação pra você cair na obra de um coach? Mas ele não é um coach qualquer, mãe. É aí que tá! Ele é coach quântico, pai. Ele fez curso de neurolinguística. Olha isso! Aliás, ele está me ajudando na minha startup que eu vou abrir de coaching pra coachings. Meu sonho! Sandra, vai pro quarto que o cinto vai cantar. Eu não quero ver isso. Mãe, não! Mãe! Mãe, não me deixa com ele! Para! 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 Gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Antônio. Eu estou há sete dias sem falar a palavra mindset. Verdade. E... Eu parei de me alimentar low carb. Eu não tô mais andando com a galera do crossfit. Eu abandonei a startup. Eu agora vou procurar um emprego de verdade. Vou ter que largar os jobs mesmo. É... Eu tô deixando minha vida fluir. Eu tô deixando bem workflow mesmo. Acho... Eu falei workflow? Puta que pariu. Pensei que você é meu pai. Viva!